Olá, você está ouvindo FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou Erika Gonçalves e essa semana conversei com o delegado titular do Núcleo de Combate aos Cybercrimes do Paraná, Demetrios Gonzaga de Oliveira. O fenômeno MOMO e o ataque à escola em Suzano, São Paulo, deixaram os pais mais uma vez em alerta sobre o uso da internet por crianças e adolescentes. Ok, e eu posso identificá-lo como delegado do Núcleo de Cyber? Isto, delegado titular do Núcleo de Combate aos Cybercrimes, isto. Doutor, o mais recente dessa história, acho que essa semana, pelo menos para os pais, foi a questão da MOMO, o MOMO, aquela personagem inspirada numa escultura, que andou aterrorizando os pais e teve uma discussão na internet a respeito dos vídeos realmente terem aparecido, a inserção dessa boneca ou não, enfim. O Núcleo de Cyber registrou alguma, foi registrado, né, no Núcleo de Cyber, alguma reclamação formal aqui no Paraná a respeito disso? Não, para nós não trataram nada ainda. Nós sempre ficamos atentos a esses fatos aqui, mas eu fiquei acompanhando, inclusive, no topo plantão, ninguém trouxe nenhuma reclamação a esse respeito. Doutor, em termos, o que o YouTube colocou é que não seria possível que alguém conseguisse hackear o vídeo do canal e inserir as imagens da boneca com essas instruções. é possível realmente que seja muito seguro e que isso não ocorra ou não é bem assim a história? Realmente pode ocorrer de algum canal ser hackeado e inserir imagens no meio de outros vídeos? Olha, veja bem, eu sempre coloco assim, essa questão da segurança, ela está vinculada diretamente ao próprio usuário. Então, se o usuário tem um equipamento em que ele não preza, não zela pela questão da segurança, obviamente que todas as ações desse usuário podem, eventualmente, vir a ser, vamos dizer assim, capturadas para pessoas que tenham um pouco mais de conhecimento. Isso já são técnicas antigas, quando se fazia uma invasão de um computador, o sujeito já procurava, inclusive, os arquivos específicos que continham as senhas. Então, se você tem um arquivo que permite certa vulnerabilidade, como, por exemplo, no caso dos keyloggers, o sujeito consegue implantar um mecanismo, um dispositivo lá, que ele consegue acompanhar, inclusive, a sua digitação. Então, não colocaria assim como tão impossível. Se, por parte do próprio YouTube, existe um sistema de segurança tão reforçado assim, eu acho ótimo. No entanto, a gente não pode nunca deixar de considerar que a vulnerabilidade maior não está nos serviços como o YouTube ou outros, mas sim nos próprios usuários, que, não raras vezes, acabam acessando espaços que permitem a instalação de softwares maliciosos ou até o próprio controle do computador, quando não investem em questões de segurança. Então, mesmo que, veja bem, vamos pôr um exemplo aqui, uma agência bancária disponibiliza uma conta para você e, para você ter acesso a essa conta, você recebe uma senha. Então, há, inclusive, um pacto formal por contrato e tudo, que o banco vai proteger o teu acesso, desde que você também adota as cautelas necessárias no sentido de não permitir que alguém tenha acesso àquelas senhas. Então, o que acontece? O banco fica com toda a estrutura de segurança, que custa altíssimo em termos de investimentos de segurança, pronta e impecável. No entanto, o usuário do outro lado permite vulnerabilidades que dão condições a que alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento e consiga saber da digitação, saber o que ele faz na tela do seu computador, faça essas vulnerabilidades, acesso a perfis ou a site que permitem a instalação de softwares maliciosos e outras ferramentas dessa natureza. Então, de nada adianta o banco ser super seguro se o próprio usuário não adota as cautelas. E se não adota as cautelas, por exemplo, uma senha de acesso a qualquer tipo de serviço, seja quanto a corrente, seja uma comunidade de relacionamento, seja o próprio YouTube, vai poder sim cair nas mãos do criminoso a partir do próprio usuário que não adota as cautelas de segurança. Entendeu? São os dois lados da moeda. É como um protocolo de conexão. De nada adianta ter o forte e o norte lá do outro lado, se o lado de cá o próprio usuário não adota as medidas de segurança que assegurem que os seus dados, as suas digitações ou as suas senhas não venham a ser alcançados por criminosos. Entendeu? Então, por exemplo, se um criminoso tiver um interesse e tiver acesso à senha de um determinado usuário para acesso à conta do YouTube, ele pode se ingressar no perfil desse usuário, pegar um vídeo de lá, extrair, inserir o que ele quiser dentro desse vídeo, como no caso essa figura do Momo com mensagem, reinserir o arquivo lá dentro e continuar tocando. Então, para o YouTube não houve nenhuma falha de vulnerabilidade que o serviço tenha permitido que isso acontecesse, mas sim por parte do próprio usuário. Entendi. Doutor, e teve, acho que no Twitter, uma blogueira colocou um vídeo onde apareceria a boneca dando algumas instruções, não em português, mas o vídeo seria real, entre aspas. E aí a grande discussão é que, na verdade, por conta desse pânico criado entre os pais, outras pessoas estavam se aproveitando e criando esses vídeos falsos a partir do boato. De qualquer forma, é possível nós, como leigos, distinguirmos se um vídeo desse seria na sua essência verdadeira, ou seja, se realmente alguém, como o senhor falou, invadiu uma conta, fez esse vídeo, ou se isso foi uma coisa depois. Alguém fez uma montagem somente para justificar que teria visto o vídeo, quando, na verdade, isso não circulou na rede como um todo. Foi esse usuário que fez esse vídeo e replicou numa outra rede só para tentar justificar o que ele teria realmente visto. Ou não? Esse é um trabalho muito técnico que só especialistas vão conseguir identificar essa fraude. Olha, na verdade, o ideal é que tenha alguém que realmente tenha conhecimento técnico para poder fazer uma aferição a partir de uma comparação entre a produção original e essa outra posterior que aparece à disposição de outros usuários. Obviamente que existem as técnicas de inserção, de colocar material que não constava do vídeo original, mas para um usuário que é original, digamos assim, que é um desconhecedor, que é um leigo, que não conhece do assunto, se ele não tiver como referência o vídeo original, ele não vai saber distanciar ou diferenciar uma coisa da outra. Por isso que é importante sempre detectar uma situação dessa natureza, comunicar à polícia para que ela possa fazer as devidas apurações, as devidas verificações. Nós atendemos situações, por exemplo, de que determinado sujeito é identificado como praticando a utilização de uma conexão para um determinado fato que acaba se caracterizando como um crime. Amanhã, depois que eu chego nesse sujeito, eu tenho que fazer, inclusive, uma análise de forense computacional a partir do Instituto de Criminalística para saber se o computador dele não foi utilizado como um zumbi. Ou seja, alguém invadiu, assumiu o poder da administração sobre o equipamento e a partir do equipamento dessa nova vítima que tem o computador vulnerável, praticou outras ações delitosas, deixando como pista o próprio IP de utilização da conexão que foi feita para a prática do crime. São todos dados técnicos importantes que a autoridade policial e os técnicos que estão trabalhando ao redor disso têm que ter conhecimento para poder aprofundar as investigações. Nada adianta ser autoridade policial se não tem esse conhecimento também. Por isso que nós precisamos contar, inclusive, com a experiência dos peritos do Instituto de Criminalística no sentido de identificar e fazer as análises de forense computacionais em cima de vídeos ou em cima de equipamentos que tenham, porventura, sido utilizados para a prática dos crimes. Então, a orientação, no caso de qualquer dúvida, não só em relação ao vídeo da Muma, de ser qual o seu verdadeiro ou qualquer outro assunto, é buscar autoridade policial. Fazer um print nessa tela, tentar fazer um download desse vídeo para levar para a polícia. Exatamente. E tem que ser rápido, porque você sabe que a sazonalidade é bastante comum nesse tipo de crime. Existem, inclusive, alguns dispositivos, algumas ferramentas, a própria Deep Web, de que os criminosos tentam se valer para tentar pular e dificultar essas ações. Nós detectamos crimes, para você ter uma ideia, em que o criminoso praticava esse crime utilizando uma determinada comunidade só durante a madrugada. Então, durante o dia você entrava, acessava e não via absolutamente nada de anormal. Durante a madrugada, ele entrava, fazia a transformação da climatorial, estimulava, incitava a prática de outros crimes e, dali, uma hora ou duas, ele removia aquele material e voltava ao status quo. O que, evidentemente, criava uma certa dificuldade na questão da própria produção de prova. É intermitente, é sazonal. Por isso, a importância de que sempre que alguém tiver conhecimento, imediatamente dê conhecimento à polícia também. E, se possível, veja bem, ajuda muito quando as vítimas enxergam isso, produzam a prova, batam o print screen, tentam baixar o vídeo, tentam identificar para poder denunciar e mandar os links para que a polícia tenha o material. Eu tenho agora mesmo um material que chegou aqui em cima da minha mesa de altíssima gravidade, uma questão super importante em que nós acessamos o perfil e não encontramos o material denunciado. O que está acontecendo? Ou a intermitência ou a sazonalidade. Então, por isso que é importante, se alguém observar, tenta salvar esse material, resguardar o material e comunique imediatamente à polícia para que ela possa, inclusive, procurar amanhã ou depois desse denunciante, coletar esse material e impulsionar as investigações. O senhor falou na questão da art web, também tem outro termo da art web, que são coisas similares, mas são diferentes, né? São níveis diferentes da... Falam-se em dez níveis diferentes, é claro que dizem que nem todos são acessáveis, nem todos vão conseguir, depende do conhecimento técnico, depende de softwares específicos, de programas específicos, de computadores super protegidos e tal. À medida em que se avança nessa caminhada, sempre vai se descobrindo alguma coisa nova, mas os níveis são vários. Fala-se em marianas, web, deep web, dark web, tem vários termos para isso. Vários crimes são planejados, a gente ouve falar que de pior no mundo, circula nesses níveis profundos da internet. E como o mesmo senhor falou, aparentemente são coisas que nem todo mundo tem acesso, que exigem um certo conhecimento técnico. Isso, certo. Mas, por outro lado, a gente viu, por exemplo, no caso do Suzano, que parece que em alguns fóruns, né, nessas camadas da internet, isso foi circulado, eles trocaram experiências, ou seja, esses níveis, eles não são tão secretos assim? Ou os adolescentes, os jovens, eles estão com conhecimento bastante avançado para chegar a essas camadas e ter acesso a esse tipo de informação e contato com esses criminosos, né? Olha, achei super importante a tua pergunta, porque é bom que a gente comece a, digamos assim, descortinar um pouco da verdade e da lenda urbana em cima dessas coisas. A deep web, na verdade, é, assim, uma linha de atuação dos criminosos, mas não é uma outra internet, para começar, é a mesma internet que tem uma configuração diferenciada. O que é que se faz? Quando o sujeito quer navegar através, quer criar alguma coisa através do perfil de um site na deep web, ele não permite só que o site seja indexado. Sempre que alguém cria um site, ele faz com uma configuração que permita, através de um indexador, de um buscador, como o Google, por exemplo, você consiga encontrar a página. A ideia é divulgar a página, então você quer ser encontrado, né? Por isso que quando você joga no Google um pedido de informação a teu respeito, da empresa que você tenha, você acaba encontrando. Por quê? Porque o site é programado para ter essa configuração. No caso da deep web, usando a mesma internet, a configuração é distinta. Ou seja, a configuração que permite que você seja localizado por um indexador é retirada. É a mesma internet, só que ela não vai ser encontrada em uma pesquisa comum. Vai precisar de um navegador específico para você poder acessar e localizar. E mesmo assim, você tem que ter um certo roteiro para caminhar dentro daquilo. Mas é muita lenda urbana que diz que através da deep web é que você faz isso. Tem, evidentemente, muito lixo lá, porque a internet é muito antiga. Ela parte já a partir de 1957, quando a Rússia lança lá o foguete Sputnik, naquela época do período da Guerra Fria. Os americanos vieram com a ideia de criar um material tecnológico que fosse a altura, que estivesse acompanhando a altura em termos de evolução tecnológica. Daí surge a internet. Ao longo de todos esses anos, com a evolução da internet, muito lixo foi ficando acumulado. E na própria deep web, quem acessa, ela vai encontrar, por exemplo, perfis que foram criados e abandonados lá há mais de duas décadas. Décadas. Coisa muito antiga de todo tipo de criminoso, de psicopata, de usuários comuns mesmo, estudantes, acadêmicos, que deixaram esse material. Se tornou um grande cemitério que a gente calcula seja pelo menos quase umas sete, oito vezes maior do que a internet comum que nós enxergamos por aí. Mas há muita lenda urbana sobre isso. Até sobre a questão da atuação de hackers. Todo mundo acha bonito dizer que prendeu um hacker, porque um hacker, obviamente, é um sujeito que tem uma inteligência mais sofisticada. Eu investiguei mais de 150 mil casos aqui no núcleo ao longo de quase 15 anos, e hackers, literalmente pessoas que poderiam se configurar, se enquadrar dentro dessa configuração, não passaram de 10, para você ter uma ideia. É extremamente raro. O que acontece, o que nós vemos, tudo isso que nós estamos assistindo hoje, está acontecendo literalmente na internet comum. Às vezes aparece um sujeito ou outro, que é um programador, que inventa algo como um perfil à parte, um sistema à parte de acesso, mas isso é extremamente raro. Os nossos jovens, as pessoas que têm cometido crimes que eu assisto aqui, estão utilizando a internet comum, só que em perfis fechados, sem permitir acesso a todas as pessoas. E é essa que faz a diferença. Na verdade, é a internet comum que está carregando todo esse material. Alguma coisa ou outra você vai encontrar em Deep Web, mas é extremamente raro. Eu trabalhei, por exemplo, na Copa das Confederações, na Copa do Mundo, e trabalhei muito investigando dentro da Deep Web, porque eu também dou aula sobre isso, e pouca informação eu encontrei. Algumas foram importantes, por exemplo, pessoas tentando planejar ataques contra o Papa, quando eu esteve aqui durante a Jornada Mundial da Juventude, contra autoridades políticas, o país encontrei lá também, mas é extremamente raro. Esse tipo de situação que vemos hoje, como o Momo, ou qualquer outro tipo de ataque, dessa natureza, acontecer através da própria Deep Web. O que você vai encontrar lá vai ser muito lixo, muita coisa antiga que está lá, e que quando alguém acessa, tem a ideia. Vê lá, ó, vou usar isso aqui como referência, não tinha pensado nisso, e traz aquela ideia de lá para aplicar na utilização da rede comum. Tem alguma forma, doutora, dos pais se precaverem, ou de saberem que os filhos estão acessando esse tipo de conteúdo na internet? Porque nem todos os pais são íntimos a essa tecnologia, eles conhecem, muitos não sabem, talvez, que existem filtros, bloqueios, enfim. Mas a meninada, por outro lado, é bastante ágil, intuitiva, e às vezes até consegue driblar alguns desses equipamentos, desses programas. Como a gente pode orientar os pais em relação a isso? Aquela história de, ah, tem que conversar e tal, mas a gente sabe que isso nem sempre funciona. Bom, veja bem, esse é um ponto extremamente, digamos assim, delicado de se tratar. Basicamente, toda essa situação, ela tem início a partir das ações de muitos adolescentes, que impulsionam esse tipo de problemas que nós estamos vendo agora, e muitas vezes exatamente em virtude do fato de que os pais largam as tecnologias nas mãos dos filhos e não fazem nenhum tipo de acompanhamento. Naquele momento em que você começa a perceber que o teu filho começa a esconder, você colocou determinadas ações que ele pratica através do computador, através do telefone celular ou do tablet, que ele começa a colocar senha nos equipamentos, quer dizer que alguma coisa já tem para esconder. Se chega um determinado momento em que começa a acontecer um distanciamento, isso é importante que os pais estejam atentos, começa a acontecer um distanciamento em que os filhos começam a sentir vergonha ou medo de mostrar aquilo que eles estão fazendo, já é um indicativo de que está na hora de sentar e conversar olho no olho e literalmente colocá-lo à par da responsabilidade que implica a utilização desse equipamento, do envolvimento em determinadas fações, da participação em grupos, em comunidades, estimulando, participando, curtindo muitas vezes ou tecendo comentários. Então, basicamente, é não perder essa distância que existe entre pais e filhos, esse diálogo tem que ser franco, aberto, interessante colocar e observar, e isso acontece na minha casa e já observei na casa de muitas pessoas também, não existe, por exemplo, o meu telefone, eu não tenho, eu não preciso colocar senha no meu telefone, eu não tenho que me preocupar se a minha esposa vai acessar o meu telefone, se os meus filhos vão acessar o meu telefone, eu não tenho absolutamente nada para esconder. Então, quando existe esse vínculo de confiança em que você consegue literalmente trocar as informações, trocar dados e conversar sobre situações anômalas, incomuns, ainda há um relacionamento saudável em família, mas se começa a acontecer um certo distanciamento, em que o teu filho começa a sentir vergonha, começa a sentir medo de mostrar para você o que ele está fazendo, como ele está utilizando a tecnologia, com quem ele está estabelecendo contatos, é hora de tentar resgatar essa aproximação de conversar abertamente e mostrar a ele os riscos que implica a utilização de forma irresponsável dos equipamentos na rede mundial de computadores. Basicamente é isso. Doutor, uma outra dúvida, eu ouvi algumas pessoas comentando, como que os jovens, no caso de Suzano, haviam feito pesquisas, trocado ideias sobre ataque, pesquisado armas, modos, como que ocorreram outros ataques no exterior, não existe um sistema no Brasil, não sei até o limite também da questão da privacidade do cidadão, mas que isso, quando alguém fizesse esse tipo de busca, reiteradamente, isso levantasse um alarme para as autoridades, como forma de tentar prevenir outras situações assim? Ótimo, gostei, eu quero te parabenizar pelas perguntas, porque estão num nível, assim, extremamente importante. O que você coloca agora é exatamente essa questão de as autoridades poderem ou não acompanhar, observar o que está acontecendo. A gente não pode esquecer nunca, as autoridades policiais têm que ter isso em mente, do Poder Judiciário, Ministério Público, de que a privacidade em si é uma garantia constitucional. O sigilo das comunicações é protegido constitucionalmente e a violação dessas comunicações, o acesso a informações, ou conversas, ou material que alguém troca ou não pela internet, só é autorizado o acesso a esse material mediante autorização judicial. Então, obviamente, que a polícia não tem nenhum material dessa natureza que permita ter acesso, a menos, é claro, que alguém participe de um determinado serviço, de uma comunidade, de um determinado perfil, e de forma, assim, totalmente livre, aberta, pública, permita que essa informação fique disponível. A partir do momento em que ele coloca um bloqueio, uma trava, uma dificuldade de acesso, para que outras pessoas não possam ver, as autoridades policiais também não enxergam. E se forçarem a situação para tentarem ter acesso a esse tipo de informação sem autorização judicial, a própria autoridade policial estará cometendo crime. Então, perceba. Perceba que, de um lado, nós temos, evidentemente, interesse em tentar detectar, em tentar descobrir, mas nós também temos as nossas limitações legais que passam pelo crivo, primariamente, do próprio Ministério Público e do Poder Judiciário, no sentido de anuir o acesso a informações que não estão disponibilizadas publicamente. Então, não é simplesmente o fato de vocês quererem ou não. Existe toda uma questão legal de legislação que faz essa mediação e isso precisa ou não ser alterado. Quer dizer, precisa ser discutido se isso seria ou não alterado e quanto isso seria alterado. Exatamente. O que disciplina esse controle, monitoramento, interceptações, é a Lei 9.296, de 1996, que disciplina a interceptação e a monitoração de telecomunicações. E lá percebe-se claramente que, sem autorização judicial, quem fizer esse tipo de prática, de quebrar sigilo, pode ser aí, digamos assim, poder responder a uma pena de reclusão de até quatro anos, acaso, seja autoridade policial ou seja qualquer um que, se dizendo hacker, disse que invadiu determinado espaço e com determinada informação que está protegida por um mecanismo de segurança. Aí, no caso, uma senha comum já é um mecanismo de segurança. Doutor, tem alguma coisa que eu não tenha perguntado que o senhor acha que é muito importante estar falando, né? Olha, eu diria que, nesse momento em que nós estamos altamente preocupados com questões envolvendo ataques e coisas dessa natureza, nós precisamos contar com a colaboração de todos da população e de qualquer pessoa, de qualquer órgão, qualquer um que detecte situações anômalas no sentido de fazer contato com a polícia e para que nós possamos iniciar, pelo menos, investigações no sentido de tentar detectar se há ou não a probabilidade de que esse fato venha a se concretizar. Há muito tempo eu faço, quem assiste as minhas palestras, há quase 10 anos, eu venho orientando, eu sempre chamo a atenção para aquele caso do Tim Kretzmer, para o caso da chacina do Realengo, onde o próprio jovem lá que cometeu os homicídios deixou uma mensagem dizendo que ele tinha outros irmãos no país afora que estariam prontos a qualquer momento para responder à altura agressões a bullying ou coisas dessa natureza. Então, eu chamo a atenção, literalmente, para que os pais e toda a sociedade estejam atentos e se puderem contribuam com a polícia, com os órgãos de segurança pública no sentido de denunciar, de trazer o nosso conhecimento para que nós possamos apurar. Obviamente que vão surgir, sim, aqueles brincalhões que usam os mecanismos de comunicação para a área de segurança pública para mandar brincadeiras e coisas dessa natureza, mas nós vamos ter que fazer análise, vamos ter que fazer a depuração de todo o material para saber onde é que tem ou não um indício de risco à sociedade. Esse é o nosso trabalho e nós estaremos aqui prontos a atender e analisar cada uma dessas comunicações no sentido de tentar prevenir e coibir ações dessa natureza. Para quem quiser, então, fazer esse tipo de informação, quais os caminhos? É necessário entrar só em contato com o Nocibre? Qualquer delegacia está apta a isso? Qualquer delegacia, sempre destacando que o Núcleo de Combate aos Cibercrimes é uma unidade criada especificamente para esse tipo de investigação. Então, quem ligar diretamente para cá ou para quem mandar mensagem diretamente para nós estará encaminhando para a unidade especializada, sem nenhum intermediário que possa criar, talvez, um embaraço, uma amorosidade para chegar aqui. Se ele nos comunicar diretamente, já vai desencadar uma investigação e nós já estaremos atendendo prontamente a toda e qualquer denúncia, observando, evidentemente, toda a legislação brasileira e as autorizações legais e judiciais e ministeriais necessárias para cumprir e acontento com as investigações e identificar os responsáveis. Para quem não está em Curitiba, a forma de contato com a delegacia é através do telefone? Tem algum e-mail? Quais os canais disponíveis? Então, vamos lá. O telefone nosso direto aqui é o código 41-3321-1900. Então, 41-3321-1900. O nosso e-mail é a palavra cibercrimes, tudo com, sem Y, sem nada, só com as vogais comuns. cibercrimes, no plural, arroba pc, de policiacivil, ponto pr, de Paraná, ponto gov, de governo, ponto br, de Brasil. Ok, doutor. Muito obrigado. Por favor, se puderem, é isso que eu disse. Tentem salvar o mínimo de material, porque, às vezes, só fazer a denúncia sem trazer nenhum material não nos dá subsídio para que possamos convencer o Poder Judiciário e o Ministério Público de que realmente aquele fato está acontecendo. A mera notícia de um crime sem nenhuma evidência, sem nenhuma prova coletada, não nos permite alcançar uma autorização judicial para a quebra de sigilo e para os rastreamentos. Ok, doutor. Eu agradeço pela entrevista. Boa tarde. É um prazer, uma boa tarde. Obrigada.